Olha, hoje pela manhã, a equipe da TV Arapuã esteve entregando a feira à dona Raimunda, 113 anos. Que legal, olha aí, ó. Que coisa linda. Ela ganhou o prêmio da premiação, eu tô na Arapuã. Vamos colocar aqui que a equipe foi lá entregar. Olha que legal, ó. Nós estamos hoje na comunidade do Nazaré, nos funcionários dois, e viemos entregar a feira de mais uma ganhadora da promoção da TV Arapuã. E vamos conversar agora com a dona Zefinha, que é filha da dona Raimunda. Não é isso, Zefinha? Vocês participaram da promoção. Como foi participar da promoção? Eu acho que foi bom demais, né? Eu cheguei aqui, fiz uma brincadeira com ela. Mãe, vamos falar com o Samuca? Ela disse, vamos. Aí eu fui e fiquei falando com ela, ela repetindo as coisas, né? Mas eu adorei demais, viu? Ter participado da promoção, a minha mãe também. 113 anos ela tem, a gente mora aqui nessa comunidade. 113 anos? 113 anos. Forte desse jeito? Forte desse jeito. Coisa boa. Saúde. Tá feliz? Hã? Tá feliz? Tô feliz demais. Ô, Glória, tá com saúde, tá boa? Saúde, boa. Estamos aqui com o pessoal do Rei da Feira, onde disponibilizou a feira pra nossa ganhadora. Como é pra vocês fazer essa entrega da feira a uma senhora de 113 anos? É, a gente é gratificante a gente sempre fazer essa entrega. É a primeira vez que a gente faz, né? Pra ela de 113 anos. Também a gente faz outras regiões. A gente vem entregando aí, feira aí, em todo canto, junto com a TV Arapuã. E é o maior prazer, né? Entregar pra uma senhorinha dessa de 113 anos. É um orgulho, né? Pra gente, né? Aqui, Samuca, a audiência da TV Arapuã é fechada, estourada aqui no Funcionários 2. Quer ver, Samuca? Quero. Ele vai vir, lhe dar um abraço. Ai, ai. Samuca Duarte, meu filho, vem pra cá, vem pra cá que o povo quer te abraçar. A terra imorra, a momota. Vem pra cá que o povo quer te abraçar. Eu tava agendado pra ir entregar essa feira. Eu estava, eu disse até pra Dana ontem que eu iria hoje. Só que tem uns imprevistos na vida da gente, né? Tem uns imprevistos que a gente nem espera. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa da minha família, dizendo que a pessoa ligada a mim estava com febre e iria pro médico e prezava de mim. Eu tive que entrar no circuito, né? Fui até, também comprei um remédio e veio, aliviou, ainda vou levar, não tive nem tempo. Vou levar, vou pegar, deixei encomendado na farmácia, vou pegar pra levar pra essa pessoa que é ligada a mim. E eu vou ter que levar hoje à tarde. Uma medicação. Então, aí eu liguei logo pra, a Fran me procurou e disse, Fran, conversa lá, que eu não vou poder ir, eu não vou poder ir. Eles vão entender. Aí Fran explicou. Eles sabem já porque eu não pude ir. Então, abraçar o pessoal da comunidade Jesus de Nazaré. Já estive aí, certo? Já estive aí na comunidade Jesus de Nazaré. O pessoal é maravilhoso. Gosta do nosso trabalho e gosta de assistir a gente. Todos vocês aí de Nazaré, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Não fui por um motivo justo, mas estava certo que eu iria. Deus é maravilhoso.